Partida a etapa complementar de espetáculo do Brinco de Ouro da Princesa em Campinas Para Xarope e Flora Brasil estão conferindo o placar do futebol Continua, Verdão, munido na frente do marcador 4 para o time do Palmeiras, 2 do Dudu, 1 do Verão e 1 do Zé Rafael 4 para o Palmeiras, 1 para a equipe do Goiás, a Ispina Na Arena Grêmio, 44 minutos, segundo tempo, PP, Grêmio 2, Cruzeiro 0 Na Fonte Nova, continua a Bahia 1, Vasco 0, 32 minutos do segundo tempo Maracanã, início do segundo tempo, Flamengo vencendo a equipe do Havaí por 3 a 1 Continua de bem com a vida, de bem com você Continua fazendo aquilo que gosto no microfone forte O Brasil, de audiência da Super Rádio Aqui tem troca, troca no time do Goiás Quem vai sair, acredito que o Rafael Moura já se cansou aí, Vasílio Ele mesmo, o Rafael Moura indo embora com a número 9 Trocando a experiência pela juventude, o Ney Franco Entra Vinícius, número 70 Jovem Vinícius, 70 em campo, na vaga do Rafael Moura 9 Mas a operação não muda nada, né, Jota? Jota, para aqui desse celular aí, Jota É, mano, fica mandando um abraço para o Neto É, informações, informações, está aí você Informação que eu estou tirando aqui, eu também estou aqui ligado Eu quero saber se o Cruzeiro vai cair mesmo Vai cair mesmo, depende do Ceará Depende do Ceará na próxima rodada E do Palmeiras também, né Vamos lá também, Esmeraldino, né, porque era palestra Itália Antigamente pode ser que tem aí um Vai ter muita mala branca voando, viu, Hélio Essa é a pura verdade E o Palmeiras está sobrando E o Goiás, sinceramente, não tem Não tem o que fazer É só esperar o apito final Aí está Jota Sampaio Não tem o fim de fora, viu, Brasil Que é o dia da Super Rádio Au